Olá, eu sou o Thiago, eu sou o Jean Regina e seja muito bem-vindo ao canal Direito Religioso, esse canal que quer falar sobre direito e religião e os aspectos mais relevantes que falam dessas duas grandes matérias do saber humano. É isso aí, aproveite que você está no canal, então dá aquele like nesse vídeo, se inscreva, aí embaixo tem um sininho, toca no sininho também, para que você possa receber as notificações dos nossos próximos vídeos assim que eles são upados no canal, é isso né? É isso aí, são upados, nós estamos aprendendo um pouco mais essa linguagem youtuber. Ah, outra coisa importante, tem muita gente sempre perguntando onde é que encontra a nossa obra para vender, Thiago. Então é importante dar uma olhada na descrição sempre. Já está na segunda edição. Não, é isso aí. Então lá na descrição você sempre vai ver também os links onde você pode adquirir o livro Direito Religioso, para que possamos aumentar aí o nível da discussão sempre. Agora que o Jean voltou de um evento importante em Grand Rapids nos Estados Unidos, e diante de alguns alertas importantes que ele recebeu dos nossos queridos amigos da Acton University, decidimos gravar mais um vídeo, e esse vídeo falando a respeito da ADO 26. Isso aí, Thiago. Uma das aulas que eu assisti foi com o professor Ryan T. Anderson, que é pesquisador aclamado por lá, nas áreas de liberdade religiosa, e as suas interações com o que ele chama de movimento transgênero. Ele acabou de lançar um livro, lá nos Estados Unidos, que já virou sucesso de crítica, que é chamado When Harry Became Sally. E ele alerta sobre os efeitos de uma decisão da Suprema Corte americana em 2015, que redefiniu o casamento, e da política da administração Obama, que redefiniu o gênero, com efeitos muito graves e consequências em vários países, inclusive como o Brasil. Em outro vídeo nós vamos fazer um review melhor sobre esse livro, né? Bom, infelizmente, nós temos muito, muito mais coisas para nos preocuparmos, que vão além daquelas que nós citamos no vídeo anterior. E que outras figuras engajadas no combate à ideologia de gênero puderam constatar. Esse vídeo tem, por fim, dar a vocês uma análise detalhada dos pontos mais severos de alguns votos proferidos pelos ministros do STF, e de como isso vai reverberar no Brasil se nós não agirmos de forma imediata. O discurso marcante do ministro Celso de Mello, com mais de 100 páginas, Jean, enquadra-se, ironicamente, a lista de livros proibidos pela Igreja Católica Romana, o Index Librorium Proibitorium, e prontamente taxa qualquer um que não seja simpática à doutrina ali desenvolvida pelo ministro como cultores da intolerância. A fala do ministro desliga a relação timbrada entre sexo e gênero, algo que ganhou ainda mais força com a renovação temática, promovida por grupos progressistas dentro da comunidade médica e sociológica, e toma por base alguns princípios desenvolvidos por comunidades internacionais, como os princípios da IOGIA Carta. É um tratado de princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e à famosa identidade de gênero. Basicamente, é uma expressão do relativismo. O que um determinado grupo entende como verdade no sentido de gênero, mesmo que não seja verdade, deverá ser aceito por todos os outros, por todas as legislações, em nível internacional. Basicamente, uma minoria vai ditar as regras e padrões legais que deverão ser obedecidas por todos os outros. Nos lembrando o que o doutor Donald Carson fala no seu livro A Intolerância da Tolerância, O conceito de crença de Fitter, uma crença que prevalece sobre as outras crenças, mesmo que ela não seja verdadeira. Ou seja, a crença de Fitter, alimentada por grupos internacionais voltados à imposição LGBTQ, é um dos propulsores da decisão da Suprema Corte. O interessante, Jean, é que nessa lista de princípios há o direito à vida. Princípio número 4, sendo justificado com a frase Ninguém deve ser arbitrariamente privado da vida. O mesmo grupo que defende o aborto. É engraçado, né, Jean? É. No mesmo sentido, o voto do ministro Barroso, que cria uma teoria no âmbito da independência das esferas, dissertando que, assim como os direitos fundamentais são um trunfo contra a maioria, o STF deve interferir, caso o Congresso não legisle a respeito de determinado tema. Ele cita a ONG Transgender Europe, que protagoniza temas como o da National Geographic, em 2017, em que uma criança já é considerada como capaz para decidir se é um transgênero. Trata-se de um projeto a nível global, para disseminar a ideia de que existem crianças LGBTs, que são vítimas de bullying, a disforia de gênero que pode ser devidamente tratada por profissionais da psicologia. Agora torna-se mais um impulsionador da campanha progressista. Dá uma olhada neste vídeo das Nações Unidas para entender o que estamos falando. A CIDADE NO BRASIL Amém. Em nome da revolução do gênero, estamos diante de uma decisão que até mesmo enfraquece os propósitos de grupos que são vítimas de racismo. Questões históricas envolvendo a etnia de pessoas comprovadamente danosas à dignidade da pessoa humana, tendo em vista que afetou negros, judeus e outros povos, e divide espaço para um suposto preconceito que resulta em um número de mortes que ainda não foram devidamente comprovadas, ficando apenas sobre o crivo de grupos ativistas. É, Jean, são números colhidos sem nenhum critério. Por exemplo, se um gay é vítima de um crime de latrocínio, a motivação do crime não está ligada à sua opção sexual, ok? Mas os grupos ativistas que colhem dados para contabilizar as mortes determinam que tais mortes se derem razão da opção homossexual. O ministro Gilmar Mendes também entendeu que este é um caso que, pela gravidade, se justifica como alcançável para intervenção jurídica. A decisão do STF abre as portas, ou podemos dizer que chuta a porta com os dois pés, para aquilo que Peter Jordan nos alertou em 1997 ainda. A elaboração da androginia, ou seja, qualquer limite que nós, como civilização ocidental, entendemos como saudáveis para um bom desenvolvimento humano, deverá ser derrubado em prol de uma educação para a compreensão global, Educating for Global Understanding, a respeito de gênero na perspectiva da comunidade LGBT. As famílias terão a obrigação de falar a respeito de gênero na perspectiva progressista aos seus filhos. Que coisa séria isso, né? Mas além, Jean, a única base teórica que os votos favoráveis tomaram como instrumento para definir a homofobia não levam em conta a primeira vez que o termo foi cunhado no Society and the Health Homosexual por George Weinberg, que trata a homofobia como uma espécie de doença. A etimologia da palavra ganhou uma roupagem substitutiva, mas que trata o povo como se fossem doentes de fato, sendo o Estado responsável por tomar as devidas providências para punir esse doente. Isso não se assemelha nem ao tratamento que o Código Penal dá aos inimputáveis, ou seja, a maioria é menos digna do que um doente. Em suma, Tiago, a estrutura das decisões favoráveis à DO26 do STF carregam a promoção de um projeto que tem por fim consolidar a ideologia de gênero no Brasil e que sim, infelizmente, representa riscos à liberdade religiosa. Fica então a pergunta, Jean. Um risco a nossas crianças e ao exercício à liberdade religiosa, isso vem cumulado com o trapace de sua competência, culminando no entendimento de que sempre que o Congresso venha representar os interesses do povo, não tratando de determinados assuntos que sejam contrários às convicções desse povo, o Supremo Tribunal terá legitimidade para usurpar a competência legislativa. Isso dobra a necessidade de entendermos sobre o que, Tiago? Direito religioso. É. Isso, diante de tantas instabilidades que se criam dentro do Estado brasileiro, cada vez mais é importante que nós possamos aprender e entender quais os impactos que decisões de cortes, decisões de tribunais geram na vida da organização religiosa e, mais do que isso, na vida privada daqueles que professam a fé. É, Jean. E eu vi muitas pessoas dizendo que essa decisão do STF, da DO26, de nenhuma maneira afetaria os religiosos, os cristãos ou qualquer pessoa de qualquer crença. Eu discordo um pouco, porque no voto da decisão, do voto do relator, do Celso de Mello, quando ele excepciona a liberdade religiosa, ele coloca um desde que. E o desde que está relacionado com o discurso de ódio. Nós concordamos que o homossexual deve ser respeitado, deve ter a sua liberdade garantida, mas o que é discurso de ódio? Quem vai definir o discurso de ódio? Quem está acima dos iguais para dizer que tal discurso é ódio? O ofendido? O ofendido, a vítima, o homossexual que já tem uma predisposição a entender que é vítima nesse contexto, no contexto religioso. Vou exemplificar, um casal de homossexuais vai procurar um pastor, um padre para realizar o seu casamento. Ele já vai com a pré-condição de que ele não vai ser aceito. Já vai com uma pré-condição de vítima, de ofendido. E aí chega lá o padre, o pastor, diz que não, não vai casar porque existe um dogma na igreja. E daqui a pouco o pastor fala de forma mais objetiva e o casal homossexual entenda que é um discurso de ódio e processa o pastor criminalmente. E o mais importante, assim, óbvio que dentro da vida da igreja a gente tem esse tipo de situação, mas me preocupa muito ainda o quanto determinados discursos contra o exercício da fé, dentro do mundo jurídico especialmente, afetam de maneira tão forte a mentalidade de quem julga, a mentalidade de quem está lá no banco dos tribunais decidindo sobre os casos práticos da nossa vida. Vou te lembrar de um exemplo. Uma doutrinadora brasileira que falou tempos atrás, em um arrasoado, falou uma frase que para mim foi muito forte. Ela disse o seguinte, enquanto a homossexualidade for tratada como ofensa, crime ou pecado, nós não teremos Estado Democrático de Direito do Brasil. Isso é muito forte, né, cara? É muito forte. E daqui a pouco, se você falar que a homossexualidade é pecado, hoje não é discurso de ódio, mas será que amanhã não vai ser? Então terminamos esse vídeo com essa fala, oremos. É isso aí, oremos. E temos que também agir, né? Oração, né? Orar e agir. Isso é muito importante. Igreja brasileira, pessoas que amam a liberdade. Nós estamos diante de violações muito graves à liberdade de expressão, à liberdade religiosa e, em última análise, à dignidade humana. Fiquem atentos, continuem acompanhando nossos vídeos. Por favor, comentem e vamos construindo aí o que de melhor pode existir dentro do direito religioso aqui no nosso Brasil. Isso aí, pessoal, não esquece de dar o like, de curtir, de se inscrever, tocar sininho, tudo isso aí, né, gente? Exatamente, todo o balagandã necessário aí. Valeu, até a próxima. Tchau, 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 tchau.